Eu queria tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer É grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar O infinito não é maior que o meu amor Nem mais o grito Me desespero a procurar Alguma forma de falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Quem tem o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você